Bom, meus amigos, saindo para um dia de batalha, batalha espiritual. Temos que lembrar que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele venceu. Se ele venceu, nós também venceremos, em nome dele. Quando assumimos o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse fazendo aquela oração. E a oração que Jesus faz nunca é deixada de ser respondida, sempre o Pai responde. Então vamos firme para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia.